Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Que o Papai do Céu abençoe essa quinta-feira. Vamos fazer a nossa oração do dia. Vamos com a tia. Vamos juntar nossas mãozinhas. Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa a minha família, os meus amiguinhos, a minha escola e as minhas tias. Amém. Que o Papai do Céu abençoe a sua família. Que abençoe essa quinta-feira. E vamos começar o nosso dia com muita alegria, que a tia não quer ver ninguém tristinho, não. E nem assim, paradinho. Vamos com a tia. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata os pés. Vamos estudar matemática. Mas a tia vai querer alguns materiais que você tem em casa. Vamos usar o lápis de cor, que é mais fácil. Então, pega o seu lápis de cor. Você aperta a pause. Aproveita e já pega o livro, o seu estúdio. Quando voltar, você aperta a play para a gente começar a nossa atividade de hoje de matemática. Vamos lá, que a tia Lenni está aguardando. Vamos começar? Vamos aqui, a gente vai trabalhar grupos. Vamos fazer grupos de lápis. Então, vamos prestar bastante atenção e participar também com a tia. Vamos começar. A tia Lenni pegou aqui. Quantos lápis a tia tem aqui na mão? Vamos contar? Um, dois. Dois lápis. Então, vamos fazer um grupo de lápis. Primeiro grupo. Vamos lá. Coloca em cima da folhinha. Você vai pegar um lápis e vai circular eles, tá bom? Vamos fazer esse grupo. Aqui. Fazer aqui o grupo. Aqui, ó. Já fez o meu. Você fez aí em casa também. Quantos lápis tem aqui? Dois. Um, dois. Vamos continuar. Quantos lápis? Quantos lápis a tia Lenni tem aqui na mão? Vamos ver? Um, dois, três, quatro. Quatro lápis. Então, vamos botar aqui em cima da folha. Pega um lapisinho e vamos riscar, tá bom? Vamos fazer um grupo aqui. Fácil. Um circulozinho. Olha que círculo bonito. Tia fez aqui um grupo de lápis. Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Quatro lápis. Vamos continuar. Agora, conta quantos lápis a tia tem aqui, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três. Três lápis. Vamos fazer outro grupo. Vocês estão conseguindo em casa também? A tia Lenni vai querer ver, tá bom? Vamos fechar esse grupo. E a tia já fez. Vamos contar? Um, dois, três. Três lápis. Vamos ver agora aqui. Um, dois, três. Três, quatro, cinco. Cinco lápis. Vamos botar aqui. E vamos fechar o círculo desse grupo. Olha! Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos grupos a gente formou? Vamos ver? Um, dois, três, quatro. Tem quatro grupos de lápis. Quem está aqui hoje é o Luca. E ele veio participar da nossa tarefinha. Tudo bem, Luca, com você? Tudo bem. Graças a Deus. Vamos começar a nossa tarefinha? Vamos lá. A nossa atividade vai ser no livro, na página 24, tá bom? Então, coloca na página 24. Vamos começar. Gosto tanto de bonés. Quem resolve fazer uma coleção deles? Estou fazendo uma também para a Nina, de bonecas. Só que não consigo saber quem tem mais itens na coleção. Você pode me ajudar agrupando os bonés e as bonecas de cinco em cinco. Luca, você tem uma coleção de bonés. É muito bonito o seu boné. Olha, minha gente. Vamos ver o que a tarefa vai pedir? Vamos lá. Você e seus amigos também escolheram um objeto de preferência comum e montaram uma coleção, fazendo vários agrupamentos. A gente fez com lápis, não foi? Fizemos agrupamentos deles. Vamos continuar. Agora, escreva de quem é cada uma das coleções. Assim, me resolva os desafios. No primeiro retângulo, vamos ver quantos bonés tem. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bonés. De quem é essa coleção de bonés? É do Luca. Olha, Luca. Quantos bonés você tem? Dez bonés. Então, a gente vai colocar o nome do Luca. Luca. Vamos continuar. Embaixo tem bonecas. Vamos contar com a tia. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bonecas. Da Nina. Então, vamos escrever. Nina. Cinco bonecas. Então, a gente vai fazer grupos de cinco. O Luca tem dez bonés. Então, vamos fazer grupos de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Já tem um grupo. Vamos fechar o grupinho fazendo o círculo. Fechou? Vamos fazer o outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer mais outro grupo. Fecha o grupo fazendo o círculo, como a gente fez com os lápis. Conseguiu? Vamos para as bonecas. A Nina tem cinco bonecas. Cinco bonecas ela tem. Então, dá para fazer quantos grupos? Um grupo. Então, você vai circular. Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco. E vamos fechar o círculo nessas bonecas. Tá bom? Só dá para fazer um grupo, porque ela só tem cinco. Bem, quem tem a coleção com mais itens é o... Quem tem mais? A Nina ou o Luca? O Luca. Então, você vai colocar embaixo o nome do Luca, tá bom? E do lado vai fazer o número cinco. Bem bonito. A Tia Lani quer ver as tarefinhas. Não esquece, não, de mandar lá no grupo, tá bom? Faça o seu lindo nome. E essa foi a tarefinha de matemática. A próxima aulinha aqui vai ser do movimento. Vamos trabalhar o nosso corpinho fazendo vários movimentos. Vamos com a Tia dançar? Onde eu não posso ficar parado Mas cheiro os braços com alegria Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer as penas com alegria Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Onde eu não posso ficar parado Mexer os ombros com simpatia Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer o corpo com maestria Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento E agora vai se mexer Quando a orquestra voltar outra vez Estátua Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Porque a música vai rolar Enquanto o trem vai continuar Vai terminar a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Porque a coroa vai terminar Quando a orquestra Não toque mais A hora da música Dançaram Fizeram vários movimentos com a Tia Elaine Muito bem Parabéns Agora vamos fazer a atividade no livro Tá bom? Chegou o momento de fazer a tarefinha do movimento Então você vai apertar pause Vai pegar livros velhos Revistas, jornais Cola, tesoura O livro, seu estojo Tá bom? Quando voltar você aperta play Pra gente começar Né, Luca? É sim! Então vamos lá A gente tá aguardando Vamos fazer a nossa atividade do livro Que vai ser na página 25 Tá bom? Vamos lá! Após o jantar Como fazemos toda a noite A Nina e eu fomos brincar Puxa! Foi aí que percebi A importância de nos alimentarmos Bem para manter nosso corpo saudável É verdade, Luca Temos que se alimentar bem Para ficar forte Se a gente não comer direitinho Alimentos saudáveis A gente vai ficar fraco Vocês querem ficar fraco? Você quer ficar fraco? Não! Então vamos continuar a tarefa Com ele podemos nos expressar Nos movimentar E praticar esportes Com a ajuda de seus pais Procure foto de seus familiares Se movimentando Ou figuras de revistas Com pessoas em movimentos E cole dentro do mural Então você vai procurar fotos Se você tiver Ou então em revistas Jornais Ou livros velhos Foto de pessoas se movimentando E vai colar nesse quadrado aí E ensine Vamos continuar Alguma figura de pessoa correndo Que parte do corpo Ela está movimentando Circula Então você depois de colar Vai circular Qual é a parte, tá bom? Que ela está movimentando Depois você vai fazer Seu lindo nome E essa foi a tarefinha Do movimento Espero que vocês tenham gostado Da nossa aulinha de hoje Beijos Beijos da tia A tia ama cada um de vocês E até amanhã, tá bom? Tchau!